O Léo Franco é uma pessoa que conhece as leis, é advogado, ele trabalha na parte administrativa e para fazer o destrato do contrato, para trocar e-mail com o CSA, que o atleta foi para lá, ele deve ter falado, mas quem comunicou o Elcio, que é um empresário do jogador e do Marcelo, que são os dois empresários do jogador Darley, foi o Paulo Pelaip, que comunicou o motivo porque o Darley não ia ficar no clube, que foi em função do salário fora da realidade. Mas a parte toda burocrática de documentação, evidentemente o Léo fez, porque o Léo continua no clube como administrativo, como diretor administrativo. O que é importante, nós precisamos, todos esses atletas que chegaram, tem que fazer contrato, tem que assinar contrato, tem uma burocracia, tem que escrever na federação e nós precisamos contar com gente séria e gente que seja competente na papelada dos atletas. E o Léo Franco é uma pessoa que tem amplo conhecimento de toda a parte burocrática e está trabalhando na parte administrativa do clube, que trabalha diretamente subordinado à minha pessoa. e aí